...de Paula para que seu discurso seja registrado na Voz do Brasil. Deputado Eduardo. Rapidamente, senhor presidente. Primeiro, dar as boas-vindas aos novos deputados e o retorno dos deputados que foram reeleitos. Muito boa sorte e a população se espera de todos nós. Só dois registros. Primeiro, em relação ao meu apoio à CPI de Brumadinho, embora seja de São Paulo, considero inadmissível uma segunda tragédia dos mesmos moldes, sem que até agora saibamos as causas de rompimento de barreiras, principalmente de uma empresa líder mundial, sem logicamente apresentar as garantias da sociedade sobre uma tragédia desse porte. Então, a CPI acho que é uma ferramenta adequada, sem nenhuma demagogia. Eu não sou fãs de CPIs para tudo, mas acredito que essa seja necessária para que a gente entenda qual é o funcionamento e se a garantia da segurança das represas de mineradoras no Brasil. E o segundo ponto, da importância de todos nós centrarmos na reforma da Previdência. O governo Bolsonaro está preparando sobre a égide do ministro Paulo Guedes e do secretário Rogério Marinho. Nós temos enorme confiança de que esse projeto venha para cá o mais rápido possível, porque se não tratarmos desse assunto, estados e municípios quebrarão e o Brasil entrará numa insolvência. Toda a prioridade é a reforma da Previdência.